Nossa terra firme está jogada às traças. Lixo, o mercado está abandonado aí, diz que ia sair agora em março. Com certeza não vai sair e fica esse lixo todinho aqui. Todo mundo joga lixo. É lixo espalhado na terra firme toda. E a prefeitura, ela já deu algum posicionamento? Ela vem e recolhe esse lixo? Como é que está a situação da coleta aqui no bairro? Aqui ela recolhe esse lixo de segunda a sábado. No domingo fica assim. Tudo espalhado, tudo abandonado mesmo. Mas eles acabam de recolher, a população continua jogando lixo. E qual seria a alternativa para tentar amenizar essa situação que a senhora acha? Tirar esse lixão daí. Porque a bala com todo o comércio aqui fica terrível. Quando chove, alaga tudo. Fica horrível. Mesmo durante a semana, quando a prefeitura vem fazer a coleta, aí passa alguns minutos e já vem e já está assim, cheio de lixo? Já está assim, cheio de lixo. Se você chega um pouquinho antes, vocês iam ver pessoas jogando lixo. Passa o dia todinho jogando lixo aí. Aí além do lixo em si que atrapalha a via, tem os animais que ficam por aqui? Não, fica aí. Urubu todo o tempo atrapalha a minha venda. Fica tudo aí, tudo espalhado. Fica horrível. Urubu passa dia e noite aí. A senhora mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui a idade que eu tenho, 52 anos. Sempre essa área acumulou lixo? Não, só depois que interditaram a via aí. Quando foi para a reforma do mercado, aí começaram a jogar em tudo, em tudo, em tudo. O lixo fica, depois desse cercado aí, aí, mas fica abandonado aí. Mas é porque os moradores não têm onde jogar o lixo ou eles só escolheram essa área mesmo para depositar? Eu não sei lhe dizer, porque começou aí, tanto é que nós questionamos desse lixão aí. Mas continuaram todo o tempo jogando lixo. Basta jogar um dia, o resto fica sempre. Quantas vezes a coleta de lixo vem? Ela vem de segunda a sábado, mas no domingo fica uma montanha. Tchau. 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 Tchau.